Recentemente, um novo modelo de IA chamado GPT-2 Chatbot apareceu em uma plataforma chamada LMSYS Chatbot Arena causando uma onda de especulações e curiosidades na comunidade de inteligência artificial. Alguns dizem que esse poderia ser um teste secreto para uma futura versão de um LLM, um Large Language Model da OpenAI, que poderia ser o GPT-4.5 ou até mesmo o GPT-5. Vamos entender melhor? Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações e você será notificado. E vamos lá! Bom, gente, o surgimento do Chatbot GPT-2 agitou o X, o antigo Twitter, na última semana da gravação desse vídeo. Apenas disponível através de uma LMSYS Chatbot Arena, esse site que eu comentei, onde acontecem algumas batalhas de chatbots, onde os pesquisadores entusiastas entram e podem testar, comparar os modelos, o GPT-2, o GPT-Chatbot só possibilitou uma limitação de oito consultas por dia, ou seja, só oito acessos, o que restringe ainda uma análise mais detalhada dessas suas capacidades. No entanto, algumas vozes da comunidade de IA destacaram o seu desempenho impressionante em raciocínio, codificação e até mesmo em tarefas de arte ASC-2, superando outros modelos na arena, como, por exemplo, o próprio GPT-4, que é o ChatGPT Plus, o ChatGPT na sua versão paga. Ah, legal, Luciano, mas o que se sabe até agora sobre esse GPT-2? É o GPT-5? É o GPT-4,5? Não é? Olha, gente, não existe ainda nenhuma documentação oficial ou informações sobre o criador do GPT-2, ChatBot. Mas, em interações, ele se autodenomina ChatGPT e afirma ser criado pela OpenAI. Olha aí, gente. A ausência de informações mais concretas tem alimentado rumores, com alguns acreditando que a OpenAI pode estar fazendo uma prévia secreta de um novo modelo antes de lançá-lo ao público. Em um tweet que foi bastante enigmático e mexeu com a comunidade de IA, o CEO da OpenAI, Sam Altman, alimentou ainda mais essas especulações, ao declarar que tem um carinho especial pelo GPT-2. Por que será que ele tem esse carinho pelo GPT-2? A origem desse modelo tão misterioso, o GPT-2 ChatBot, ainda permanece em volta em um mistério. O pesquisador de IA, Simon Willison, encontrou o sistema Prompt do modelo, que diz ser baseado no GPT-4 e feito pela OpenAI, como eu comentei. No entanto, Willison advertiu que essas informações não são uma prova conclusiva, porque o objetivo do sistema Prompt é influenciar o comportamento do modelo e não fornecer uma descrição verdadeira da sua origem, e não dizer exatamente de onde ele é verdadeiramente. As primeiras menções ao GPT-2 ChatBot apareciam em uma plataforma chamada 4chan, onde você coloca várias coisas sobre vários temas antes de se espalhar nas redes sociais, incluindo o X, o antigo Twitter, onde os desenvolvedores e entusiastas de IA começaram a elogiar cada vez mais as suas capacidades. O que é isso? O modelo apresentou que o modelo apresenta um raciocínio impressionante e acerta perguntas desafiadoras de IA com uma postura bem mais convincente. Outros, como Matt Schumer, CEO da HyperWrites, afirmam que o GPT-2 ChatBot é bom, mas que se trata de uma decepção se esse for o GPT-4.5, dizendo que o modelo não representa um salto tão grande em relação ao GPT-4. Mas se eles estarem testando ainda, não necessariamente ele deveria representar esse salto. Certo, gente? Apesar de tudo, a natureza ambígua do GPT-2 ChatBot continua a intrigar a comunidade de IA. A incerteza sobre a sua origem, combinada com a falta de resposta oficial da OpenAI, manteve o interesse dos entusiastas ali bastante alta. Até por isso que eu estou gravando um vídeo para vocês sobre esse assunto. Especialmente com as suas capacidades, impressionando figuras importantes na comunidade. Tem mais uma figura que disse assim, é obviamente impossível dizer quem o fez, mas concordo com as avaliações que é pelo menos do nível do GPT-4. Disse Andrew Gall, pesquisador de IA e estudante da Universidade de Stanford, que tem acompanhado de perto o surgimento do GPT-2 ChatBot online. Em uma série de postagens no X, novamente o antigo Twitter, ele observou que o modelo resolveu um problema da Olimpíada Internacional de Matemática, uma competição bastante prestigiada para estudantes do ensino médio, em sua primeira tentativa. Ele disse que a Olimpíada é incrivelmente difícil. Apenas os quatro melhores estudantes de matemática dos Estados Unidos têm a chance de competir. Legal, Luciano, e como eu faço para experimentar o GPT-2 ChatBot? Eu quero saber, quero conhecer. Bom, você pode acessar o site da LMSYS Arena, onde o uso é gratuito. Aí você vai lá e clica numa opção Direct Chat, na barra de navegação superior, escolha o GPT-2 ChatBot no menu, escolha qualquer modelo para conversar, insira o seu prompt e ali interaja com ele, exatamente como você faz com o ChatGPT. E aí você, para ter certeza se ele é bom ou não, você pode até desafiá-lo com tarefas de raciocínio, codificação e matemática. E aí compare essas tarefas com outros ChatBots como o GPT-4. Mas tem uma coisa, né gente? Assim como eu comentei, o acesso ao modelo é limitado, com tempos de resposta lentos, e no máximo oito interações por conversa. Então assim, eu já tentei acessar e sinceramente eu não consegui. Mas você pode tentar e quem sabe você tem mais sorte do que eu. Porque, obviamente, muita gente está tentando acessar e comparar para entender se é o GPT-4.5 ou não. A OpenAI é conhecida por seu sigilo nos desenvolvimentos, e enquanto o surgimento do GPT-2 ChatBot pode ser apenas o boato, ganhando força, suas capacidades estão chamando a atenção de alguns dos principais nomes na comunidade da inteligência artificial. Se é um prelúdio para uma nova versão da OpenAI, ou um projeto completamente diferente, o seu desempenho agora tem impressionado sim e mantido todos atentos ao seu desenvolvimento. Como já diria Sam Altman, e eu não sei se ele quis dizer isso de uma forma irônica ou não, o anonimato gera maldade. Obrigado pessoal e até a próxima.